O que é o Muro de Jerusalém? Olá amigos, seguimos com o nosso estudo de Neemias. O capítulo 3 de Neemias nos lembra que o projeto de reconstrução do Muro de Jerusalém foi executado. O povo de Jerusalém percebeu, através do relato de Neemias, que da mesma forma que a mão de Deus era com ele, também podia ser com aqueles que se dispusessem a fazer a obra do Senhor. Um dos objetivos deste capítulo é fazer menção ao testemunho daquelas pessoas que tomaram a dianteira do processo e, mesmo em perigo e ameaças, fizeram o serviço do Senhor. Amigos, é interessante destacar que, no verso 1, o primeiro a se dispor para a obra foi Eliasíbe, sumo sacerdote, bem como seus irmãos sacerdotes. Isso mostra que essa obra não era apenas do interesse de Judá, mas também, sobretudo, da vontade de Deus. Os líderes religiosos sempre devem ser os primeiros a se esforçar para fazer a obra que é do Senhor. Ainda no mesmo versículo, é dito que Eliasíbe concluiu a reconstrução da porta das ovelhas e a consagrou devido ao caráter santo desta obra. Essa era a área comum para a entrada no templo e foi a primeira construção a ser terminada, mostrando que as coisas de Deus devem ser a prioridade. E, a fim de dar o exemplo para a sua nação, os sacerdotes se comprometeram com o trabalho, arregaçando as mangas e fazendo cada qual a sua parte no trabalho necessário. O envolvimento na missão foi geral. Até mesmo moças se envolveram na obra, como foi o caso das filhas de Salum, citadas no versículo 12. Ao que tudo indica, Salum não tinha filhos, por isso suas filhas ficaram à disposição. Até mesmo tecoitas trabalharam, primeiramente na tarefa de reparos de uma parte no muro, pois eram um grupo pequeno, entretanto, pareciam tão zelosos que assumiram a responsabilidade de reparar outro setor. Ao final da narrativa, no verso 32, é possível perceber que a obra foi muito bem dividida entre os de Judá e outros povos que se dispuseram a ajudar. Começaram pela porta das ovelhas e deram a volta, finalizando o círculo da muralha. Os versos 3, 6, 13, 14 e 15 destacam que as portas receberam os seus ferrolhos e trancas, indicando que tudo estava pronto para funcionar. A obra que foi consagrada ao Senhor foi terminada completamente. Amigos, o que podemos aprender com essa grande força-tarefa? Em primeiro lugar, veja como tudo foi feito em equipe. Deus não tem um filho ou dois, Ele tem um povo, e espera que esse povo trabalhe em harmonia. Em segundo lugar, é muito lindo ver como a Bíblia registra até hoje o nome de quem trabalhou naqueles muros, destacando o testemunho que deram. Queridos amigos, aqueles que se consagram a Deus e fazem o seu trabalho, nunca serão esquecidos. Mesmo que não recebam as honras neste mundo, há uma recompensa para eles, além dos muros da Jerusalém Celestial. Neste dia, hoje, seja você alguém que faz a obra de Deus com todas as suas forças. Amém.